Olá pessoal, olha aqui gente, um formigueiro que eu encontrei e muitos de vocês perguntam como acabar com as formigas, né? Então eu já encontrei o formigueiro, agora eu vou colocar óleo de cozinha. Esse aqui gente, ó, eu vou colocar aqui, ó, você coloca que as formigas elas vão morrer, tá? Porque o óleo aqui vai impedir, vai aderir as paredes das pernas delas, tá? Você colocou aqui, ó, nesse buraquinho aqui, ó, coloquei mais, aí vai matando tudinho, depois você volta e vê se morreu tudo. Sei que o óleo tá muito caro, tá gente? Mas se você tiver aquele óleo queimado também serve, tá? Ó, você vai colocando de pouquinho até matar. Tá dando pra vocês verem, mas já tem umas aqui, ó, presas no óleo, ó, essas aqui vão morrer. Vou aqui prestar um dia depois, né, pra ver aqui como foi que ficou, se morreram as formigas com óleo, tá gente? Vou mostrar aqui o resultado pra vocês. Pelo visto aqui, ó. Tem poucas. Espero que vocês tenham gostado do vídeo e até a próxima.